Bom, então, quatro respostas a quatro questões muito rápidas. Estudo da reforma antecipada. Foi um processo que imagino que todos compreendem que não foi fácil. Houve que compilar dados oriundos de várias fontes, segurança social, finanças, saúde. Ainda por cima, num período de, como aqui falámos muito, teletrabalho e de funcionários nesta situação, terminámos-lo e foi ontem distribuído às organizações representativas das pessoas com deficiência o estudo, ou o relatório, como queiram chamar, com a cenarização que nos comprometemos a fazer e que nos comprometemos a submeter prioritariamente à apreciação direta das organizações de pessoas com deficiência. Seguidamente, será distribuído aqui ao Parlamento, já com os contributos incorporados, nada sobre nós sem nós. procurámos fazer cenarização e avaliação de impacto das propostas que recebemos aqui do Parlamento, mas também de algumas alternativas que decidimos também ponderar, com variações no que diz respeito à idade de acesso, mas também no que diz respeito à própria avaliação da situação em concreto. Portanto, em breve cá estará. Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência recebemos um total de 98 contributos. Estamos em fase final de análise e incorporação dos mesmos para então podermos proceder à aprovação final em Conselho de Ministros. Mavi, sim, já conseguimos concretizar o alargamento de 25% das candidaturas, portanto, neste momento as mesmas podem atingir um valor global de 1.750.000 euros. Neste momento já se encontra disponível a ferramenta para que os centros de apoio à vida independente possam pedir a alteração da sua candidatura para alargarem o número de horas de apoio, mas também para aumentarem o valor que recebem de apoio ao funcionamento e também de formação, porque precisamos de formar mais assistentes pessoais. Neste momento já temos 590 ao serviço, esta também é uma medida de estimular o emprego, mas precisamos de mais porque já estamos com 884 beneficiários e queremos cada vez chegar mais longe e sabemos que agora vamos consegui-lo com este alargamento de 25%. Por fim, atestados médicos têm capacidade de multiusos. Não, Sra. Tutoria, não vou responder o que... Ou melhor, em nome da Sra. Ministra, não vou responder aquilo que espera que eu responda. O que lhe posso dizer é que, de julho até agora, temos 104 juntas médicas constituídas, que fizeram um total de 16 mil avaliações, com mais de 2 mil agendadas. Sabemos que ainda temos um passivo considerável. Estamos a fazer o que podemos para conseguir retomar e repor isto na normalidade. O que é que podemos fazer, entretanto, para combater esta situação? Primeiro, prorrogamos as validades dos AMINS que, entretanto, caduquem. Isto permite-nos dar prioridade às outras situações, ou seja, aos pedidos ex novo de atestados. Em segundo lugar, relativamente ao prorrogar, digamos, dos apoios sociais, fomos notificados esta semana, recebemos as primeiras situações de queixa quanto à situação de os centros de saúde não estarem a aceitar os requerimentos. Pedimos à saúde que nos ajudasse a fazer a confirmação desta informação e perceber porquê é que isto está a acontecer. se efetivamente isto se confirmar. Teremos de adotar aqui um de dois caminhos. Ou vamos no sentido de determinar aos centros de saúde que emitam declaração comprovando efetivamente esta situação, que deixaram de receber requerimentos do dia X ao dia Y, ou então retirando o critério. E é isso é que temos neste momento de conseguir confirmar em conjunto com a saúde. Por fim, estamos a trabalhar num novo regime para a emissão dos atestados médicos de incapacidade de multiusos, que trará um conjunto de novidades, entre as quais a possibilidade de emissão de AMINS automáticos, mas também a possibilidade de fazermos algumas avaliações mais simples, sem necessidade de presença física do avaliado na junta médica. E esta é uma medida que obviamente tem por objetivo conseguir tornar as coisas mais célebres. Obrigada.